Starfield está chegando em alguns meses aí pra gente né, e a gente teve um trailer teaser na apresentação mostrada que mostrou muitos detalhes do jogo, mas muitos outros detalhes acabaram ficando apenas visível ali, mais ou menos em background né. Vamos falar aqui de alguns detalhes e coisas sobre Starfield que talvez você não sabia, dando algumas informações completas sobre o jogo pra você. Então antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar aquele seu like, se inscreve no canal, se você quiser participar aí pra ganhar um console, um Playstation 5 ou o valor dele, acesse o primeiro link que tá aí na descrição e vamos lá. Starfield é um jogo muito grande né, que contem com um número bizonho de mil planetas, isso daí eu sei que vocês já sabem, entretanto muitos desses planetas serão proceduralmente gerados. O que isso quer dizer? Que muitos desses planetas, landscapes né, florestas, montanhas, etc, terreno, eles serão gerados de forma procedural, é como se fosse a grosso modo falando aleatório, ou seja, planetas serão diferentes de jogador pra jogador. Você vai ter um planeta e seu amigo vai ter o mesmo planeta né, só que eles serão distribuídos de formas diferentes. Como se fosse uma casa, é a mesma casa, mas a sala tá no final e a sala do seu amigo tá no começo da casa, por exemplo. E né, entretanto, muitas coisas nesses planetas que são gerados de forma procedural, terão também coisas feitas à mão. Então muitos dos eventos ou construções ali, terão detalhes adicionados à mão, então não vai ficar tudo ao redor do aleatório. Mas isso explica como foi possível colocar tanto número de planetas assim, e isso é graças né, ao procedural, que é algo que a Bethesda faz há muito tempo. Se você for ver, um dos maiores mapas dos jogos que tem é o Dargerfall né, que é o Elder Scrolls antigaço lá, que tem um mapa gigante. Isso porque tudo era gerado de forma procedural né. Então é algo que a Bethesda já faz há muito tempo aí, ela colocou isso nos planetas dela, mas muitas coisas dentro desses planetas também serão feitas à mão. Teremos o sistema solar dentro do game, entretanto a gente não sabe o que aconteceu com a Terra nesse jogo. Mas a Lua, Marte por exemplo, são locais ali que você pode explorar, Marte é muito habitável inclusive dentro do jogo. Inclusive, acho que o jogo vai se começar simplesmente no sistema solar e depois a gente vai indo para os outros planetas tá. Isso vai fazer bastante sentido conforme a gente vai vendo ali nos trailers tá. E um outro detalhe que eu vou falar mais pra frente que induz que isso daí provavelmente é verdade. A gente pode escolher né, uma das coisas ali do passado do nosso personagem, a gente pode escolher começar com uma casa aconchegante na Lua. Entretanto a gente começa o jogo devendo 50 mil de dinheiros dentro do game. É bem legal né, e é um começo ali que balanceia né. Você começa com uma casinha, mas você começa devendo. É bem engraçado, eu não sei se essa casa vai ser boa ou não, ou se vai ser uma trollagem, uma casa totalmente caída e você falido né. Os planetas contém trechos de radiação, temperaturas altas e diversas coisas que podem afetar o ambiente. Isso porque a gente consegue ver no reloginho ali embaixo né, que tem símbolo radiativo, tem um símbolo de temperatura. Vale lembrar que esse símbolo não indica né, que é a direção de algo ali pra você fazer, porque as direções de marcações elas ficam em cima do relógio e não dentro do relógio. Então isso aqui mostra que são áreas potencialmente perigosas que podem danificar você e o seu equipamento dentro do planeta tá. Isso é bem bacana e dá uma vibe muito Fallout. Eu quero ver se a radiação vai ter um barulhinho de radiação do Fallout aqui. A gente pode equipar diversos trajes espaciais, entretanto a gente vai ter também um traje que fica por baixo. No próprio menu por exemplo, a gente pode alternar isso em locais como assentamentos, que tem oxigênio e onde a gente não está explorando. Ativa isso daí, que é pra o personagem automaticamente já tirar o traje espacial e ficar utilizando a roupa que ele está utilizando embaixo. O que é bem bacana. A princípio a roupa de baixo deve ser apenas visual, acho que ela não adiciona nenhum tipo de defesa nem nada ao personagem. Nós temos um robozinho chamado Vasco, pois é, e ele chama o personagem pelo nome. Então vai ter uma IA, uma forma ali, que dependendo do nome que você colocar, ele vai falar com você te chamando pelo nome. E não importa o nome que você colocar, isso é muito legal. Os planetas possuem, claro, gravidade diferente, temperatura diferente e muitos deles possuem água radioativa, que você não pode beber. Talvez beber possa ter até um efeito Fallout aí. Uma das primeiras cidades que a gente vai descobrir é a cidade de New Atlantis, que fica no planeta Jameson, na galáxia de Próxima Centauri. E por que eu falei que eu acho que a gente começa no Sistema Solar? Justamente por isso. Essa cidade é o primeiro contato a princípio que a gente vai ter no jogo. E é o primeiro local a ser colonizado pela Terra. Por quê? O Sistema Solar de Próxima Centauri, ele de fato existe, né? E ele é o Sistema Solar mais próximo da gente. Então faz sentido que o nosso primeira viagem vai ser aqui, porque é o sistema mais próximo de onde a gente pode começar, que é o Sol. E faz sentido do porquê a humanidade se assentou aqui primeiro. Essa aqui é a maior cidade, inclusive, ali, feita pela Bethesda. E isso explica, né? Porque a humanidade saiu do Sistema Solar e veio pra cá porque era o mais próximo e ela se assentou aqui primeiro. Então faz sentido até de história isso, né? Quanto no sentido real, porque é um Sistema Solar próximo da gente. Mas o planeta que tá aqui é fictício, obviamente, né? Até o nome dele é fictício, acho que não existe aí na vida real, não. Tudo indica que a gente vai poder customizar o Vasco, o nosso robozinho, e não deixar ele cair pra Série B. Pois é, vai poder customizar. A gente vê em momentos diferentes que ele tá com alguns equipamentos, especialmente no peitoral ali, diferentes. Tem uma arte que mostra também que a princípio a gente vai poder customizar esse robozinho, Talvez até pintar e etc. Que é um companion que vai ficar ao seu lado, inclusive, né? O que é muito legal. O Sistema de Persuasão mudou. A gente tem uma barra de persuasão e funciona mais ou menos como uma espécie de minigame. Cada coisa que você tenta persuadir tem pontos, mais um, mais cinco, mais seis, por exemplo. E aquilo ali vai completando a barra de persuasão. Você tem um certo limite de tentativas pra completar essa barra. Então, quanto maior o número, mais rápido vai completar a barra de persuasão. Se a barra de persuasão for seis e você tivesse só duas tentativas, por exemplo. E você não conseguir fazer esse somatório, se você tiver só opções de dois. Você não vai conseguir persuadir o personagem. É uma forma interessante e fica bem clara pro jogador se você vai conseguir ou não. Se você tentar aquilo. O que eu achei interessante. A nossa nave possui diversas formas que a gente pode customizar. E de coisas que a gente pode colocar nela. Então, a gente tem o tirinho normal, o míssil, a arma, a laser, a capacidade de carga. Números de membros que a gente pode deixar dentro da nave. E a gente pode distribuir pontos conforme a situação manda. Então, tem situações que você pode aumentar os escudos e diminuir o dano que a sua nave vai causar. Ou equilibrar isso daí pra você portar com diversos tipos de situação. Você pode adicionar mais carga na customização. Estrada de pousos. Colocar mais habitação que é pra caber mais membros. Você pode customizar o cockpit. E você pode, inclusive, testar o voo antes da sua nave. Pra que ela não dê errado, né? E você conseguir voar com ela tranquilamente. Uma coisa que você pode fazer também é pegar a nave inimiga. Você pode, né? Ao invés de destruí-la, você pode chegar nela. Eliminar todo mundo que tá ali dentro. E pegar aquela nave pra você. Você leva ela pra um local ali, né? Pra um local de pouso. E ela vai ser adicionada ali às suas naves. Então, você vai ter uma nave especialmente roubada. Não sei o que isso vai implicar, né? Em questão ali moral e tal no jogo. Mas você pode fazer isso. Inclusive, né? Em questão de ilegal, você tem carga que é ilegal. Então, dependendo, talvez, de você destruir alguma nave e pegar essa carga. Quando você entrar em alguns planetas, né? Que tem confederação e etc. A sua nave vai ser escaneada. E ele vai ver se você tem algum tipo de carga ilegal. E aí, não sei como a situação vai ser. Se você pode driblar e tal. Fazendo isso, tá? Os planetas possuem level. Pois é, a gente vê planeta level 1, level 30. E isso pode indicar o nível ali de exploração e dificuldade que você vai encontrar, talvez, nesses planetas. E é isso que eu falei. Por que eu acho que o sistema solar começa logo ali? Porque o sistema solar é level 1. Então, você começa basicamente no sistema solar, ao que tudo indica. E aí, o level do planeta pode indicar os perigos que você vai enfrentar. Isso não quer dizer que você não pode explorar e etc. Só que, provavelmente, vai ser mais difícil. Você pode domar as criaturas alienígenas que você encontrar. Existe uma habilidade pra isso. Você pode selecionar se você quer pacificar ela. Se você quer que ela seja controlada por você, por exemplo. O que é muito legal. Tem outra habilidade que permite você abrir uma loja em uma das cidades que tem no jogo. E essa loja, provavelmente, de tempo em tempo, vai dando dinheiro pra você. É uma habilidade que você pode escolher até no começo do jogo, né? Você escolhe ali o conjunto de habilidades que o personagem vai começar. E uma delas é essa. Então, você pode abrir uma loja ali dentro do jogo. E talvez de uma forma bem fácil até. Você pode escolher ser adorado. Sim. Se você escolher isso aqui, vai aparecer um NPC. Que é um NPC que simplesmente é uma referência ao Adoring Fan do Oblivion. Que ficava seguindo o personagem. Só que ele não fazia nada, né? Ele era muito ruim. E a galera ficava simplesmente matando esse NPC toda hora. Era bem engraçado. E, né? Ele volta aqui como uma referência, esse Adoring Fan. E com esse perk, né? Com esse trait que você pode colocar no seu personagem. Ele vai aparecer pra você. E vai te seguir ali se você quiser. E de tempo em tempo ele vai te dando presentes. Então, é bem interessante, né? E você pode colocar essa habilidade aí se você quiser. E usar esse easter egg bonito aí. Tem um outro tipo também de escolha que você pode fazer no começo do jogo. É que seus pais estão vivos. Ou seja, você tem pais, você tem família. Você pode visitar os seus pais. Entretanto, 10% de todo o dinheiro que você ganha vai direto pros seus pais pra você sustentá-los. Maravilhoso, né? Você também tem um poder misterioso que te permite, sei lá, controlar a gravidade. Temos uma skill que possivelmente é um easter egg relacionado ao Arrow in the Knee do Skyrim, né? Que virou um meme ali. E pode ser que ele volte aqui como uma habilidade. Não dá pra saber que tipo de habilidade, o que que ela é. Mas que possivelmente é uma referência ao Arrow in the Knee. E por último, né? Só a extra aqui. O Starfield já está sendo pensado há 25 anos. O Howard já pensa em criar esse jogo há 25 anos. Já pensou em diversos detalhes durante esse longo 25 anos. Mas uma coisa que muita gente acha é que o jogo começou a ser desenvolvido há 25 anos atrás. Isso não faz o menor sentido. Isso não aconteceu de fato. E sim, você tem protótipos, ideias, imaginação, arte, conceitos, criação de personagem, criação de universo, criação de mundo. Tudo isso é feito, projetado, muito antes do jogo começar a ser codado. As pessoas começaram a colocar a mão na massa do código. Então não, o jogo não está sendo desenvolvido o software há 25 anos, gente. Eu ouvi muita gente falar isso e não é. Não é isso, tá? Então, quando eu falo assim, eu acho que é um mau marketing, inclusive. Eu não gosto disso não. Ah, 25 anos sendo desenvolvido. Aí a galera que vê isso tem um problema, um bug no jogo. Fala, ah, o jogo estava sendo 25 anos desenvolvido e saiu assim. E eu sei que isso vai acabar acontecendo, né? Quando tiver bugs, etc. Mas o fato é que não, ele não começou a ser codado há 25 anos, tá bom? Por favor. Eu não sei quanto tempo é o desenvolvimento de Starfield realmente codado ali. Mas não há 25 anos. E, meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Um grande beijo, um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau. Tchau.